MESCHE NA BOLA Muito perigo por outro ângulo pra você ver Fica aqui esperando o rebote O número 15 do São Paulo Denilson Aí o Jato, São Paulo viajando na área Vem um toque, a bola vai pra fora Chegou ali o Paulo Miranda O Vanderlei tá reclamando com o posicionamento dos seus jogadores Vamos ver essa bola do Everton Ribeiro Puxa a bola pro pé esquerdo, arrisca Everton Ribeiro, a bola vai pra fora Diga a Miller É que o jogador do São Paulo, no meio campo, arrisca muito a ligação direta E a bola não tá chegando com qualidade no Luiz Fabiano É, passo do William Chega bem o Roberto, puxa a bola pro pé direito Sai do primeiro, vem o chute A bola vai pra fora No desvio da zaga do São Paulo Na bola prensada com o Cortes Se vê de novo, ó Puxou ali de pé direito o Roberto Cortes Chegou no momento exato da batida Por outro ângulo pra você ver O Curitiba tá chegando à vontade Dividiu ali o Douglas Bola sobra pra direita, livre Pro Lucas Lucas faz a finta na área Pra direita Arrisca, pegou O Vanderlei trabalha, põe pra escanteio Põe foco no jogo O torcedor aplaude Jogada do Douglas Importante na dividida Aí o Lucas Uma jogada característica do 7 do São Paulo É, mas a primeira bola que ele traz perigo pro gol do Vanderlei Por quê? Porque ele driblou agora em alta velocidade Bola atrasada, recuada com perigo O zagueiro ficou na dúvida Luiz Fabiano Ganha a bola do goleiro Vanderlei Ainda Luiz Fabiano O jato solta atrás Luiz Fabiano chegou Puxou pro pé direito Arriscau pro gol O Vanderlei faz defesa O zagueiro Na frequência AM O goleiro na frequência E FM É isso que dá Sai Vanderlei Não, é você Vai Vanderlei Não, é você Aí Luiz Fabiano fez isso Poderia ter passado Não tinha tantas opções Tinha sim Havia três opções Preferiu bater pro gol O Vanderlei Recompôs e fez a defesa Foi fominha E acabou perdendo o lance Aí o Gil Um pouquinho mais atrás Pro Everton Ribeiro Experimentou de pé esquerdo Tem desvio do goleiro O Dennis tem escanteio Pro time do Coritiba Chute do Everton Ribeiro Que bola difícil pro goleiro Vamos ver de novo Essa bola quando quica no gramado É difícil demais É contra o goleiro Funciona bem Dennis põe pra escanteio Tocou e recebeu Se apresenta Maicon Aí o Maicon A tentativa pro Luiz Fabiano Chega bem O capitão do Coritiba Tirou ali O Emerson Ele tirou aqui após o jogo Diante do Flamengo Já veio Pra São Paulo Ficou em Atibaia Desde o último domingo Regime de concentração Aí o Maicon Toca a bola pra dentro O passe pro Luiz Fabiano Cortou a zaga Voltou pro Maicon Tentou bater no pé direito Tem desvio Tem escanteio O time do São Paulo O torcedor do São Paulo Aplaudi A tabelinha você vê de novo Uma jogada Não muito legal De Calcães Praticamente desde que ele chegou A essa linha com 4 Aí o Paulo Miranda Deu um golpe de Taekwondo Vai tomar cartão amarelo O número 13 Já tem Do São Paulo O Paulo Miranda já tem amarelo Já tem amarelo O Paulo Miranda já tem amarelo Tá expulso O Paulo Miranda Exatamente aos 14 minutos Desse segundo tempo O Miller já tem cartão amarelo Não dá um golpe desse né Miller A bola tava muito alta Se precipitou Porque tava mal posicionado Tava marcando de lado E quando ele chegou atrasado no lance Levantou o pé exageradamente Expulso corretamente Esse é o primeiro amarelo dele ó Não há discussão O primeiro amarelo Não há discussão Ele fez a falta Era o último homem Fez a falta no Roberto Levou o cartão amarelo E agora Bem aplicado ali o cartão amarelo Consequentemente o vermelho Tá expulso O Paulo Miranda E o Leão agora deve tirar o Jadson E recompor o Ajustar né O setor defensivo Porque só ficou o Rodolfo de Zagueiro Aí o Everton Esse é o Everton Costa Puxa a bola pra dentro O Everton Ribeiro Apareceu O Everton Costa Viu Tocou pra ele Everton Ribeiro Pé direto Explundiu Na travessão do goleiro do São Paulo Aí o rebote do Ayrton Aí o Roberto O Miller cantou ainda há pouco né O Curitiba tá melhor do jogo Parcação do Willian Olha só Pro Luiz Fabiano Pro Lucas Tabelinha Pro Luiz Fabiano Tá de frente Bateu pro gol Vanderlei O goleiro do Curitiba Brilhou com o pé direito Você vê de novo Tabelinha Luiz Fabiano Lucas Lucas Luiz Fabiano Luiz Fabiano Tirou do goleiro Com o pé direito Vanderlei Põe a bola pra escantanha Pro outro ângulo Pra você ver Deu pra ver o número da chuteira 44 Passou o Cortez Tá inteiro Aí o Cortez Com o pé esquerdo Cruzamento Pro Lucas Pro Lucas O Lucas caiu O Lucas Pede pênalti Depois o Lucas Pede desculpas Ao jogador do Curitiba Que ele atingiu E forma o voluntária O Douglas Aqui na direita Douglas chega Linha de fundo Cruzamento No toque No cabeça Do Luiz Fabiano Explodiu No travessão E saiu Goleiro bom Tem que ter sorte E o Vanderlei Tirou com os olhos Se vê de novo E o Luiz Fabiano Fez tudo Como manda o figurino Cabeceou pra baixo Aí o Lucas Recebeu Passou o Luiz Fabiano Lucas prendeu Sai do primeiro Ainda o Lucas Pé direito Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Lucas O Morumbi explode Na bela jogada Arrancada do sete do São Paulo Lucas Saiu do primeiro Do segundo De pé direito Por todos os ângulos Pra você curtir Aos 43 minutos Do segundo tempo Lucas Ganhou do Demerson Passou do Lucas Mendes Na diagonal Do goleiro Vanderlei Lucas O estádio do Morumbi Grita o nome dele E o Miller Comentava um pouquinho antes Tá jogando com o homem a menos Tem que definir a partida Em jogada individual Denis Apita Ricardo Marques Ribeiro O torcedor que tava desesperado Levanta a mão pro Celso E agradece a Deus E aquele menino Que você viu ali O Lucas Que salvou O time do São Paulo No finalzinho do jogo Bato o gol do Lucas